Olá, aqui quem fala é o Lucas, trazendo aqui para vocês o troféu A Sala Verde do LEGO Batman 3. Simplesmente na torre de observação vá para trás para estar entrando na sala de reunião e estragando o troféu. Nessa sala estará o Kevin Smith, o Patolino, o Brian e o Adam West. Assim que você entrar na sala, você irá ganhar o troféu A Sala Verde. E bem, no mais é isso, muito obrigado por terem visto o vídeo e tchau!